A Jornada 12 do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Vai começar o jogo, começa o jogo, sai a equipa do Futebol Clube do Porto A Jornada para o Futebol Clube do Porto, Gonçalo Alves, o camisão da 77 O grande artilheiro do Futebol Clube do Porto a preparar-se para abater O grande partilidade, abateu, foi muito rápido, abalaceu ao lado Ainda na recarga o Gonçalo Alves e depois a atirar, a barra, a barra Para o lugar do Malian, o Futebol Clube do Porto fica reduzido para já a um jogador Olha lá o Caio, pode marcar o livro direto, vai aproveitar, aproveitar Olha o Caio, se tica ao lado, ao lado da beleza do Tiago E da insistência do Sporting, o Caio, ali na recarga, mas a bala a ser ao lado Pedro Nogueira, perdeu-se ali uma oportunidade E os corações a palpitar e junto ao banco, meu caro Pedro O treinador do Sporting do Banco, o que é que está a dizer à sua equipa para pressionar? Certamente, meu caro Pedro É verdade, Nuno Lopes pede à sua equipa para pressionar Já que temos o Porto com menos uma unidade e pista E para o Sporting do Mar tentar marcar o primeiro golo E gola o Sporting, gola o Sporting, gola o Sporting Filipe Almeida Abrir o marcador do pavilhão municipal Cidade de Tomar, está feito o primeiro Filipe Almeida, exatamente o Sporting de Tomar, aproveitar a vantagem em power play Filipe Almeida no primeiro golo, aos 8 minutos da primeira parte A equipa do Futebol Clube do Porto vai conseguir fazer Agora a ciência elétrica do árbitro, o Gonçalo Alves a esticar e a bola a bater mais uma vez Ainda vai à barra, é verdade, a falhar o jogador do Futebol Clube do Porto Gonçalo Alves a falhar e eu já vou ver o replay, eu penso que foi mais uma bola na barra do Futebol Clube do Porto O Sporting, gola o Sporting de Tomar, Tomás Moreira, livre direto, a não perdoar e a marcar desta vez o Tomás Segundo golo para a equipa do Sporting de Tomar, a ampliar para já o resultado Tentado a fazer tratamento para... E olha-se de cada e agora a defesa do Xavi Maliano no Sporting, ainda para já insistia com o lance que entrava Bola no ferro Quase que entrava, o terceiro do Sporting de Tomar Muito bem, livre direto, aliás, o Naldo Garcia, se é que está bem O Naldo, a liberdade, a liberdade, a liberdade tem que do Telmo Pinto Agora para o Naldo, a libertação para o lado, o esquerdo, para o Gonçalo A patinada direita para a esquerda, arrancada, a dedicada para a defesa Imaginem de quem? Do Francisco Veludo Agora lá a soberar, para a equipa do Sporting de Tomar e agora o golo Agora o golo para o Futebol Clube do Porto Gonçalo Alves, a reduzir para 2-1 E agora o Gonçalo Alves, ele que vinha de trás Um golo, de facto, ia reduzir o Gonçalo Alves para o Futebol Clube do Porto E ia colocar o resultado mais nivelado Ali com o Carlo de Benedetto O Gonçalo Alves já falhou 2 E não de Benedetto, mas o Francisco Veludo está em grande Depois vai-se de cada lado O Benedetto a falhar, mais um livre direto É a terceira oportunidade de bola parada com o Futebol Clube do Porto Desperdiça nesta partida 2 pelo Gonçalo Alves Uma já pelo de Benedetto O Futebol Clube do Porto, que agora está a jogar em power play Porque o Filipe Almeida viu o cartão azul Vantagem para já em termos de jogadores de campo Para a equipa do Futebol Clube do Porto Ataque da equipa azul e branca com o Di Benedetto A dar o pinto toque ali para o ciclo do Ganal A devolução para o Di Benedetto Mais para trás com o redor central Ali para o Xavi e Barroso Vão trocando a bola O Xavi e com o Gonçalo Alves Com o redor central arranca a esticada O Gonçalo Alves no meio da rua A bola sobrar Ali para o ciclo do Ganal O Garcia do capitão da equipa do Futebol Clube do Porto Depois para o Gonçalo Alves A dar o licortinho para o Di Benedetto Era para a entrada do Xavi e Barroso A insistir Agora o... Ainda o golo Agora o golo do Porto Gonçalo Alves a esticada Rasteiro E a bola a bater Agora o Francisco Veludo Vamos lá olhar o terceiro Olhar o Sporting Olhar o Gobinho Esticou ao lado Esticou ao lado A double-se do Xavi Malian E prepara-se para terminar o jogo Diz o árbitro aqui Não, não Há aqui Manda repetir Será? Vamos ver o que é que acontece Não Não, não manda repetir Não Tocou na bola Acha que Ainda é verdade Ainda livrou um segundo Ainda não acabou De facto o Gobinho Não conseguiu Não conseguiu de facto O jogador Do Futebol Clube do Porto Marcar Aliás o jogador do Sporting Tomar Marcar o livro direto Para marcar o terceiro golo Ao quarto de redes do Futebol Clube do Porto Mas entretanto Está ali um livro de canto Para merecer o Sporting Tomar O Futebol Clube do Porto Está com menos um Um segundo para o final Dois a dois Falta um segundo E que jogo de hóquei Que emoção Mais um grande jogo de hóquei Para acompanhar Na cidade de mar E termina Termina o jogo Dois a dois Final do jogo Volta De Malian Gonçalo Alves Junto a Teófilo Casemiro É verdade Bom Mas o que é um facto É que O Futebol Clube do Porto Volta A não passar No pavilhão municipal Cidade de Tomar Em 2020 Na época anterior Tinha empatada Quatro balas Hoje Voltam a empatar Mas Duas balas Portanto O Rafa Do Futebol Clube do Porto Agora é que vai lá E a Rafa que vai afastando ali Os jogadores do Futebol Clube do Porto Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri